O que você acharia de ganhar dinheiro em cima do trabalho de outras pessoas? O que você acha? Você acha que é uma excelente oportunidade? Ou você acha que talvez seria um tipo de exploração? O que você acha? Vamos conversar sobre isso aqui. Estou um pouco gripada ainda, então, se não, com certeza minha voz está um pouco diferente aí, mas já está melhorando, estava com conjuntivite, já melhorou muito rápido, a gripe vai passar muito rápido também, e vamos tocando o barco aí. Olha só, eu vou explicar aqui para você uma coisa que é bem impossível que você, tipo assim, nem saiba que existe essa possibilidade que eu vou te explicar aqui, e não vou só te explicar, vou te mostrar em números, tá? Para provar que o que eu vou te falar aqui realmente funciona, certo? A base disso aqui que eu vou conversar com você, eu expliquei um conceito num vídeo passado, que é o negócio que trabalha para você, né? Mostrei, inclusive, o livro Segredos na Mente Milionária, que fala bastante sobre isso, né? Estou até com ele do lado aqui, tá? Então, tem um trecho aqui do livro, que fala, olha, se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar muito mesmo, você vai precisar ganhar dinheiro sem estar trabalhando, tá? Por quê? Se por acaso, o seu, você ganhar dinheiro, depender exclusivamente de você estar trabalhando, se você ficar doente, se acontecer alguma coisa assim, complicou, né? Isso, obviamente, falando para quem não trabalha como assalariado e tal, né? Então, existe esse conceito, o negócio que trabalha para você. E aí, uma das formas, né? Existem várias formas de fazer isso. Uma das formas é através disso aqui. Essa plataforma que vocês estão assistindo aqui, o YouTube, é, na minha visão, se você souber usar ela bem, uma máquina de fazer dinheiro. De forma, entre aspas, automático. Por que eu falo de forma, entre aspas, automático, né? Porque, se eu falar de forma automática, às vezes a pessoa acha que não vai precisar fazer nada, né? Mas, para mim, quando eu vejo sobre algo automático, não é isso. É algo que você leva um tempo para fazer, mas depois que você fez aquilo, continua te rendendo sem você precisar fazer nada. E aí, você vai criando outras máquinas, vamos dizer assim, tá? Na medida que eu for te mostrando aqui, tudo isso que é meio conceitual vai ficando mais claro, tá? Então, eu vou te citar aqui duas formas de você fazer dinheiro, copiando e colando vídeos de outras pessoas. É isso mesmo. Ah, Fabrício, mas será que é permitido isso? Por exemplo, copiando e colando vídeos de pessoas aqui do YouTube, tá? Então, você vai pegar um conteúdo, que já existe, você vai pegar esse conteúdo, colocar em um canal seu e vai monetizar em cima desse conteúdo, desse vídeo. Pode ser meio estranho falar assim, né? Mas, em alguns casos isso é permitido, tá? Então, vou te explicar aqui qual que é o conceito, como é que funciona isso. Vou pegar como exemplo aqui o meu canal mesmo, para te explicar primeiro por que isso é permitido, tá? Olha só. Então, tem aqui um vídeo, né? No meu canal. Foi, inclusive, esse último vídeo que eu estou mencionando, que eu falo do negócio que trabalha para você. Aí, está vendo aqui abaixo aqui, olha? Licença. Está vendo aqui, olha? Licença de atribuição, Creative Commons, reutilização permitida. Então, como é que funciona isso daqui? O YouTube, ele faz isso, e isso é muito bom, ele protege quem produz conteúdo, né? Bom, no meu caso, por exemplo, ele fala, Fabrício, você está produzindo o vídeo aqui, esse vídeo é seu, e eu não vou deixar ninguém pegar esse seu vídeo e usar de qualquer jeito, beleza? Beleza. A não ser que você permita, Fabrício. Se você permitir, está tudo bem. O que é essa permissão? É esse Creative Commons aqui. Então, está vendo que está aqui, até para ficar mais claro, reutilização permitida. Isso aí, eu como produtor de conteúdo, ou seja, eu como dono do vídeo, falo com o YouTube assim, YouTube, eu quero que as pessoas possam usar esses meus vídeos da forma que elas acharem melhor. eu permito que elas usem meus vídeos, ok? Então, você pode pegar conteúdos de outras pessoas? Sim, mas é qualquer um? Não. E na gigantesca maioria, a grande maioria dos produtores não permitem, né? E está tudo bem, não tem nada de errado em não permitir, ok? Então, isso aqui, primeiro eu vou te explicar que sim, se você encontrar, né, um canal que permita que você, abaixo do vídeo, você vai ver isso daqui, ó, licença, tal, reutilização permitida, você pode usar esse vídeo. E aí, você pode fazer os testes aí. Entra num canal que você tem costume, por exemplo, e vê lá. Vai na descrição e vê qual tipo de licença. Se tiver diferente disso daqui, é porque não pode. Se tiver escrito isso daqui, é porque pode. Ok? Então, primeira coisa. Beleza, Fabrício. Tá, então eu posso utilizar um vídeo, no caso aqui, por exemplo, os vídeos aqui do canal. Tá, mas como que eu ganho dinheiro em cima disso? Existem duas formas. A primeira delas é com anúncio, tá? Mas vai monetizar? Eu vou receber em anúncio do YouTube o conteúdo de outra pessoa? Sim, inclusive, eu mesmo ganho no meu canal com o conteúdo de outras pessoas. E vou te mostrar, inclusive, um exemplo aqui. É... Deixa eu te mostrar novamente. Como eu tô dizendo aqui, o ideal é eu te mostrar mesmo. Não só ficar falando assim, né? Deixa eu ver, no caso aqui, se vai aparecer. No caso, eu utilizo o YouTube Premium, né? E aí não aparece anúncio. Então, eu abri uma nova aba aqui, anônima, fora, né? No YouTube normal. Vamos ver se vai aparecer. Eu peguei aqui, exemplo de duas pessoas que utilizam, tá? Os meus vídeos. Um deles é o Misael Michel. Bem possível que você conheça, né? Então, pegar um exemplo aqui, olha. Esse vídeo aqui, que eu fiz, tá no canal dele. Deu 132 mil visualizações. Vou clicar aqui, vamos ver. Pelo amor de Deus, criatura, para de pular. O que que é isso daqui? É um anúncio. Eu tenho certeza que você vai me agradecer. Porque o vídeo está no canal dele. Eu quero te ensinar a fazer franquinhos. Então, eu fiz um vídeo. E o vídeo foi... É, sou eu mesmo aqui, ó. Olá, Fabrício Venancio aqui. Sem barba, né? Muito bom estar conversando novamente com você. Mas sou eu, né? Eu fiz um vídeo, eu acredito que o último vídeo aqui no canal. Então, o Misael, literalmente, ele não fez nada nesse vídeo aqui. Ele publicou o vídeo, o meu vídeo, no canal dele. E está recebendo aqui anúncio. Outro exemplo aqui é o Milton Viterbo. Eu estou pegando alguns exemplos, mas, enfim, são algumas pessoas já que fazem isso, tá? É... Vamos ver aqui, ó. O Milton Viterbo, também uma... Nesse caso aqui não apareceu o anúncio de cara, mas é bem possível que apareça... É... Em algum momento que apareça um anúncio no meio da tela, que eu já vi que esse vídeo... Ó, aqui, ó, por exemplo. Isso aqui também é um anúncio, tá vendo? Se a pessoa clicar aqui, o Milton, que é o dono do canal, recebe um valor por isso, né? E... Ele fez uma introdução aqui, mas é um vídeo meu também. Onde eu falo... Tá? Então, olha só. E como eu disse, eu mesmo já utilizo isso. Eu mesmo faço isso também. Não faço tanto, mas, vez por outra, sim. Esse aqui... É um vídeo que está aqui no meu canal, um vídeo do Luiz Gamonal. É um vídeo excelente, que ensina sobre a lei da atração e tudo mais. Esse vídeo está com 367 mil visualizações, tá? Então, eu fiz uma introdução aqui, mas o vídeo mesmo, todo é do Gamonal, né? Ele que passou todo o conteúdo aqui e tal. E feminino. E aí, deixa eu te mostrar aqui, olha. Isso aqui é dentro... Dentro do meu canal, né? Então você pode ver. É exatamente o vídeo aqui, olha. Aqui é a capa dele, né? Perigo por trás da lei da atração. Esse exato vídeo. Olha quanto esse vídeo rendeu. Somente anúncios, tá? Pra mim. 4.800 reais. Tá? Então, o que que acontece? Antes de a pessoa assistir esse vídeo, aparece um anúncio pra ela. Essa quantidade de anúncios deu. Pô, mas foi o Gamonal que fez esse vídeo. Sim, mas a monetização vem pra mim, porque tá no meu canal. E porque ele liberou, né? Não foi uma coisa que eu peguei, né? Ele falou, Fabrício, você pode colocar esse vídeo no seu canal? É algo que certamente foi bom pra ele também. Então essa aqui é uma das formas, né? Você monetizar em cima do YouTube mesmo, né? Do, da, das propagandas do YouTube. Mas a forma principal mesmo de fazer isso é vendendo alguma coisa também. Tá? Então sempre nos casos aqui, é... Tanto do Misael como do Milton, eles vão oferecer alguma coisa aqui, olha. Vai ter um link onde vai oferecer alguma coisa aqui como afiliado. Onde eles recebem uma comissão em cima desse produto que eles estão vendendo. Que é meu, no caso. E aí, aqui que a brincadeira fica séria, tá? Então eu até coloquei aqui, olha. Eu filtrei... Isso aqui é a plataforma onde todas as vendas, né? Que acontecem, são feitas através dessa plataforma, chamada Hotmart. E eu filtrei aqui só por vendas do Misael, olha. Só vendas confirmadas. 860 vendas, tá? Só dele, só desse jeito, tá? Publicando vídeos meus no canal dele. Ó, só... Só dele aqui, ó. E coloquei aqui os do Milton também. Deu, por enquanto, 92 vendas. Tudo também. Desse jeito. Tá? E no meu caso aqui também... No vídeo do Gamonal, ele oferece o livro dele, né? Que é o Segredos da Vida. E esse link aqui é um link meu de afiliado, né? Você vê que tá aqui, olha. Segredos da Vida, FV, de Fabrício Venâncio. Ou seja, quando a pessoa adquire o livro dele, eu recebo uma comissão também. Em comissões aqui do Gamonal, só desse livro eu recebi... Eu já deve ter recebido uns 10 mil reais, mais ou menos. Tá? Que vieram através desse vídeo. Ou seja, um vídeo rendeu pra mim uns 10 mil em comissão, por causa da venda aqui do livro, mais 4.800 reais com um vídeo. O que você acha disso? O que você acha disso? Bom, você vê que não é, né? Uma coisa é falar, né? Isso, isso, isso. Tô te mostrando, mostrando números, mostrando provas de que é algo que realmente funciona e funciona muito bem. Tá? Então, é algo que sim você pode utilizar. A forma mais fácil e prática de você utilizar isso é participando do Mensageiro Próspera, né? É um programa que a gente criou de acompanhamento, né? Pra quem quer, basicamente, monetizar em cima dos meus vídeos. Então, um vídeo que talvez você já compartilharia, você já mostraria pra outras pessoas. Você ganha dinheiro colocando esse vídeo em seu canal. Você pode, né? Como eu te mostrei, inclusive, receber do próprio YouTube e também como afiliado em cima desses vídeos. Mas pra isso é preciso você participar do Mensageiro Próspero, que é esse acompanhamento, né? A minha equipe ensina tudo. A gente tem lá vídeos gravados e tem todo um acompanhamento também, tirando dúvidas e tal, pra você entender exatamente como fazer isso, tá? Existem várias formas de fazer dinheiro pela internet. Essa é uma das mais simples que eu conheço, tá? É ótimo quando, se você, por exemplo, quiser gravar os seus próprios vídeos, criar os seus próprios produtos, pô, é maravilhoso. Mas, se você não se sente, talvez, tão preparado pra isso, fazer isso que eu mencionei aqui pra você é uma excelente opção também, tá? Então, tem o link aqui na descrição, pra você conhecer o Mensageiro. Agora, o seguinte, isso aqui, se você tá assistindo esse vídeo, na semana que a gente tá postando, essa é a última semana pra você participar do Mensageiro na condição que vai estar lá, tá? Porque a gente vai melhorar ainda mais o suporte, tá? A gente vai fazer encontros ao vivo, semanalmente, via Zoom, tá? Então, o pessoal da minha equipe vai estar lá respondendo dúvidas toda semana, ao vivo, né? Então, não é uma coisa que você vai ter que ficar quebrando a cabeça e tal, você vai ter toda a orientação e, ao vivo mesmo, alguém respondendo suas dúvidas ali, ao vivo, né? Você pode interagir com a galera e tal. Então, a gente vai tornar esse projeto melhor do que ele já é, tá? Mas, consequentemente, a condição pra participar dele vai ser diferenciada também, tá? Vai aumentar em três vezes o valor e vai ser um valor anual. Hoje é um valor único, tá? Então, se isso aqui que eu falei fez sentido pra você, clica aqui e já se inscreva no Mensageiro. Bom, fez sentido aqui essa conversa? Independente, né, de você participar do Mensageiro ou não. Gerou valor pra você? Você sabia que isso aqui que eu te mostrei existia? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você tá achando desses vídeos. É isso, forte abraço e até no próximo vídeo.